Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 21 a 35 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados Quando começou acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo Eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros Que ele devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocar-o dizendo Paga o que me deves O companheiro caindo aos seus pés suplicava Dá-me um prazo Eu te pagarei, mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do meu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Querido irmão, querida irmã O assunto do perdão é recorrente na vida da igreja E de modo especial no tempo da quaresma E assim acontece porque nós continuamente precisamos aprender a lição do perdão Primeira lição Deus é Pai misericordioso que sempre está pronto a perdoar Basta que nós estejamos arrependidos Dispostos a uma transformação de nossa vida Deus nos acolhe Não existe pecado sem perdão Alguém vai dizer, ah tem o pecado contra o Espírito Santo Pecar contra o Espírito Santo é justamente não aceitar que Jesus seja A misericórdia do Pai para nós Não acolhê-lo como salvador E portanto não acreditar no perdão, na misericórdia de Deus Por isso que não tem perdão, porque a gente não quer A pessoa não quer receber Mas quem quer, então quem se arrepende Quem acredita que Jesus é salvador Esse sempre terá perdão Segunda lição Perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Este é um pedido perigoso Porque se Deus nos perdoasse só o tanto que perdoamos os outros estaríamos perdidos Mas Ele nos dá mais ainda Do que nós somos capazes de dar aos outros Ele nos perdoa sempre Queremos pedir a nosso Senhor que essas lições Deste precioso Evangelho Entrem bem dentro dos nossos corações E sejamos transformados pela sua graça É palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto